Barcelona, capital da Cataluña, Espanha, lá em cima, Cristóvão, Colombo Mais da Barcelona, capital da Cataluña, em breve no meu canal do YouTube ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, porque em breve você vai conhecer pelo meu canal alguns pontos bacanas, alguns pontos bacanas desta lei da capital espanhola, fui!